Eu preciso conhecer a minha receita, eu preciso saber o que eu vou fazer. Se eu vou fazer um bolo, uma ganache, um brigadeiro, uma barra... Então, todas as suas receitas que você tem guardadinha aí na sua prateleira, na sua gaveta, naquele livrinho velho com as folhas amarelas que você herdou da sua mãe, da sua tia, da sua avó, essas receitas, todas elas têm ciência por trás, todas elas têm proporção por trás, todas elas têm balanceamento por trás. Você precisa, antes de sair fazendo, entender o que você quer. Vocês precisam entender qual o resultado esperado. Naquela passagem que tem de Alice, que ela pergunta lá para o gato qual o caminho que ela deve seguir, e ele diz que se você não sabe qual o caminho seguir, qualquer um serve. A mesma coisa serve para a gente aqui. Se você não sabe qual o resultado tem que ter a sua receita, não adianta. Pelo menos ter em mente como deve ficar no final, é um bom caminho para você começar também a escolher bem o que você vai usar.